Olá amigos trocadalhos, trocadalhos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e vamos aqui para a Nerd Lute, caixa do mês de abril, né? Eu acho que é a caixa squad. Trocadalho! Se você não é assinante da Nerd Lute, quer assinar e ganhar um item extra na sua primeira caixa de assinatura, use o cupom MASTERTROCADALHO que você vai ganhar tudo isso. Tá aqui na tela explicado, qualquer coisa me manda um direct aí no Instagram, tá tudo resolvido, beleza? Então vamos aqui para a caixa da Nerd Lute. Vou começar já com a camiseta, já estou vendo ela aqui, a camiseta da Game Lute. Para quem não viu o vídeo, vai estar aí no final da tela. Opa, temos a camiseta e outra coisa aqui, tem duas coisas. Vou fazer aqui, opa, isso daqui não é camiseta. Caraca, está lá no fundo. E temos aqui... Puxei! A camiseta do mês. Vamos aqui na máscara, ó. Vamos para cá. E temos aqui a estampa Anti-Hero Squad, bem bonita, né? Com vários anti-heróis. Tem aqui o Vegeta, Deadpool, Justiceiro, Venom e tudo mais. Vamos ver se você descobre todos aqui. Mas, bem legal aqui essa estampa, né? Ela é azul, branca. Mas bem legal aqui, bem anti-herói mesmo. Que é a caixa Squad, né? Então vamos aqui descobrir. E tem, aproveitando que eu tinha pegado errado, Ó, temos aqui, esse mês acho que vai ter em duas caixas. Um avental de cozinha, né? Nossa, joga pra cá. Joga pra lá. E temos aqui nosso mini banana e tudo. E temos aqui um avental da Tartaruga Ninja. Time for Pizza, é isso? Aqui um avental de cozinha. Você dá um nó aqui e tá pronto. Quando você for o Masterchef, né? Vergonha da profissão, você tem que aventar pra poder usar na sua cozinha, né? Vamos aqui ao próximo item. E daqui a estampa, né? Da Tartaruga Ninja. Daqui é o Michelangelo, né? Lá é laranja. Ó, temos aqui outro copão desses gigantes de, sei lá o quê. Assemble. These all folks. É a mistura de Lone Tunes com Stan Lee, com Vingadores, Lute Studios. Bem bonita aqui a arte do copo. Outro copão pra se encher de refrigerante e outras coisas que não pode falar no YouTube. Mas, bem legal aqui o copão. Vingadores com Lone Tunes e Stan Lee. Gostei aqui do item. Vamos mais um. Tô vendo aqui, ó. Mais um dessa série de bordados termocolantes. Aqui é dos X-Men. Vai colocar aqui na camisa, né? Eu acho que... Eu não sei se um ferro de passar pega, mas tem que ser um ferrão, né? Pra poder pegar o diâmetro aqui inteiro, né? Ou você vai ter que ir num lugar tipo o Braz, né? Que em São Paulo é famoso por ter coisa de camisa. Que você consiga usar aquela prensa térmica que pega por uniforme. Se não, vai no ferro de passar mesmo que consegue. Tem aqui o site, né? Eaglepatch.com.br Se eu ir no site dele, deve ter uma explicação, né? De como que se aplica, né? Com certeza. Então vamos aqui. Mais um item que tá chegando nos itens. Ah, o copo tem... O copo que eu falei anteriormente, né? Também tem tampa e canuba que eu não falei, ó. Tem aqui. Pronto. Volto aqui. Ok. E vamos aqui. Acho que o último grão de item da caixa principal. Temos um iron. E nesse iron aqui, ó. Tá personalizado. Ah, não. É adesivo mesmo. Pra economizar. Temos aqui, ó. A espada do Thundercat. Ó, que legal. Ele que tem um desenho novo, né? Meio que diz que ficou a polêmica que se era de respeito ou não. Com a galera, tipo, mó treta. Mas é um desenho mais infantil. Uma bem bonita aqui. Só falta ela ser retrátil e crescer, né? Mas fora aí. Uma bem bonita mesmo. Esqueci o nome da espada. Olho de não sei o quê. Agora eu não sei. Vou descobrir aqui no spoiler. Nessa caixa aqui não veio a cartinha do mês. Mas eu peguei com a galera da Nerd Loot a carta em PDF. Então eu vou ler aqui o spoiler. Você vai estar vendo na tela aí enquanto eu leio. Beleza? Ó, temos aqui. Camiseta Anti-Heroes. Inspirado em Lentes Heróis. Spin Cup e Deaths of Folk. Pet Termiculant Nerd School. Avental Pizza Time. E colecionável Espada Justiceira. O que vocês acharam dos itens da Nerd Loot? Gosto do avental, da camiseta? Lembre-se que sempre um dia, dois, depois do vídeo vai ter a aba na aba Comunidade. Uma votação pra vocês escolherem qual dos itens que você mais gostou. Beleza? Comentem aí. Se quiser cupom USEMASTERTROCADALHO e tudo mais. Segue nas redes sociais como sempre, né? Porque você vai ter essas fotos dos itens dos que eu gosto mais. Vai ter umas fotos bem bonitonas pra vocês poderem votar. Dá like e ver com mais detalhes se você tem dúvida de como são os itens. Beleza? Obrigado por ter assistido o vídeo. Dê like, compartilha. Manda pro primo, irmão. Se inscreve, sininho, isso tudo mais.